Olá, meus amores! Sejam bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma receita. Sabe como você serve a mesa assim e a pessoa fala, nossa, que carinho! Pois é, essa é aquela receita assim, recheada de amor, de carinho. Gente, é pura gostosura, é um bolo que a gente já coloca o recheio junto e já leva ao forno. Maravilhoso! Maravilhoso e prático, né? Eu vi que você acordou animada hoje, só porque eu doou e já tá animada. Tá animadíssima hoje. E mais animada ainda pra provar esse bolo. Vamos fazer a receita? Vamos lá! Bom, a gente começa essa receita preparando o recheio, porque o recheio vai na massa, então tem que esperar esfriar, então a gente faz ele primeiro. Pra fazer esse recheio, a gente vai precisar de leite, leite na panela, amido de milho, que a gente já vai colocar aqui e vai dar aquela dissolvida. Então já mistura bem, dissolveu bem, a gente já coloca também as gemas. Gemas eu já passei pela peneira, olha que gema bonita, olha a cor! Bonita mesmo! Vou adoçar aqui com açúcar e vou colocar uma acência de baunilha. Ah, sabe aquelas substituições que vocês me perguntam sempre, né? Ah, não tem acência de baunilha! Pode colocar raspas de limão, raspas de laranja. Fica bom também, né? Fica muito bom! Ó, prontinho! Aqui a gente sempre faz isso, ó, mistura bem fora do fogo. Misturou bem, agora a gente vai levar ao fogo. Fogo sempre baixinho e você vai mexer sem parar, que carinho, né? Até começar a ferver. Aí já fala como que você vai fazer. E olha só meus amores, engrossa muito rapidinho, ó, como ele já tá ganhando consistência. Ele começou a formar bolhas aqui, ó, começou a formar bolhas, você vai contar quatro minutinhos, vai continuar misturando sem parar. Por quê? Pra cozinhar bem o amido de milho, não ficar com aquela cor, aquela cor, aquele sabor residual do amido de milho. Mistura, mexe, 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 mexe. E daqui a pouco tá pronto. Bom, aqui ó, já tá prontinho. A gente vai agora transferir para uma outra vasilha, para poder esfriar mais rápido. E olha só a cor desse creme. E quando ele esfriar, ele vai engrossar um pouquinho mais. E como eu digo sempre, creme que leva amido de milho, ele forma aquela película em cima, quando ele vai esfriando. Então a gente coloca sempre o plásticozinho em cima, ó, gruda no creme e a gente deixa esfriando. Bom, agora a gente vai fazer a massa do nosso bolo, que é muito simples também, a gente vai fazer tudo no liquidificador. Começando sempre com os ingredientes líquidos. Então ó, ovos, ovos inteiros aqui, óleo, pouquinho de leite, você vai colocar o açúcar também, açúcar refinado. E vamos usar nessa receita iogurte natural. Iogurte natural é um copinho aqui, pode ser o caseiro, pode ser um industrializado, você escolhe. Agora podemos bater tudo até ficar bem cremoso. Prontinho, ó, olha já batemos bem. Vou transferir agora para uma outra vasilha maior para a gente incorporar ar. Se você está acostumado a bater a farinha de trigo no leitificador, pode bater, tá? Mas não bata muito, como já eu te ensinei. Eu vou colocar aqui. Você vai acrescentar então aos poucos a farinha de trigo, a farinha de trigo eu já peneirei. Mistura assim, delicadamente. Por último, você vai colocar o fermento. Ó, misturou, tá pronto. Para assar esse bolo, eu vou fazer numa forma do tamanho de 25 centímetros de diâmetro. Eu untei com manteiga, enfarinhei. Essa daqui é de fundo falso, mas se você não tiver pode ser de fundo fixo que dá certo também. Bom gente, aqui eu vou te explicar porque que eu fiz uma forma maior. Esse tipo de bolo, essa quantia de bolo, na verdade, poderia ser feito numa forma de 20 centímetros de diâmetro. Eu fiz assim numa maior porque a gente vai colocar, lembra do recheio que a gente já preparou? A gente vai colocar tudo aqui em cima. E se você fizer uma forma menor, você vai ficar com menos extensão aqui de recheio. Eu coloquei o creme, esperei esfriar, tem que estar frio, tá? Não gelado, só frio. Aí você, eu coloquei numa manga de confeitar, coloquei um bico aqui, perlé, mas não precisa, tá? Eu só coloquei aqui porque a minha manga de confeitar, olha, tá vendo? Isso aqui é muito fininho. E agora você vai colocando o recheio sobre a massa. Feito isso, a gente já pode levar ao forno. O forno está pré-aquecido a 180 graus, a gente vai deixar por cerca de uns 40, 35, 40 minutos. Você notou que está douradinho por cima, pode tirar o bolo. E o nosso bolo já saiu, olha só que belezura, ficou douradinho por cima. E o legal desse bolo, já a gente estava olhando aqui e falando, ele fica um pouquinho de cobertura, de recheio na superfície, vai entrar no meio da massa, vai ficando aquela gostosura só. Aquela gostosura única. Maravilha. Bom, eu vou desenformar, vou tirar aqui da forma, passa a espátula em volta. Então é só retirar aqui, olha como já soltou. Bolezinha. Facinho, facinho. Olha só, vamos tirar aqui, colocar no prato. Pega o prato lindão aí, prato de final de semana. Já ouviu o prato de final de semana, Jorge? Eu não tenho prato de final de semana. É aquele prato que a gente põe só quando vem visita, sabe? Quando você vai receber assim, colocar uma mesa bonita, aí você deixa especialmente ali no armário, só para essas ocasiões. Sei, sei, sei. E agora ó, pronto. Não, a gente vai dar mais uma açúcar caprichada aqui. A gente vai colocar açúcar ó. Esse daqui é o açúcar gelado. Açúcar gelado não é aquele que você põe na geladeira, tá? É um freezer? Não é. Existe o açúcar gelado que você compra em lojas de confeitaria, um pacotinho assim ó. Ele é mais fininho, ele aguenta muito mais tempo. Sabe aquela nuvenzinha branca? Ela não derrete, ela fica mais tempo por cima. Normalmente esse açúcar gelado é usado em padarias, confeitarias, quando você coloca sobre um sonho, aqueles pães doces que tem aquele açúcarzinho em cima, é usado. E esse açúcar gelado. Se você não tiver ou não encontrar, que eu acho difícil você não encontrar, você pode usar açúcar de confeiteiro, tá? Muito bem explicadinho. Chuvinha de açúcar gelado. Isso aí. Fala pra mim se não é ou não é um bolo, aquele estivó, que é feito com todo carinho, não é? Parece um pão doce, né? Lembra, né? Lembra. Muito bom, vamos ver como é que é isso aí. Vamos ver a textura? Vamos ver. Ai meu Deus do céu. Agora que vem a parte boa. Meu Deus do céu. Esse bolo, ó, só de cortar assim, ó, ele tá super, super úmido. Posso dizer que me surpreendeu. É? Depois que cortou eu fiquei assim... Aumentou meu nível de interesse. Gente, não, você não acredita Jorge, tá super suave, porque o recheio, olha que a gente colocou, ele foi entrando assim no meio da massa, foi ficando um pouco em cima. Gente, ficou incrível. Quero ver todo mundo fazendo ali. Faz, tira foto, posta pra gente ver, posta também pra todo mundo ver. Apesar que é só pra deixar o povo com vontade, hein? Hashtag geral. Bom gente, amei muito a sua companhia. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Amém.